A gente começa mostrando o tradicional chá beneficente que a Fundação Chiquita Perilo realizou na semana passada. A entidade presta assistência aos portadores de câncer e este chá beneficente é uma forma de angariar recursos para manter este belo trabalho. Pessoas que acreditam no trabalho sério e responsável que a Fundação Chiquita Perilo desenvolve em Lagoa da Prata vieram mais uma vez participar do chá beneficente. Eu fico muito feliz em poder participar de um chá beneficente como esse e venho assim com muita gratidão e fico muito honrada de tê-las. Essas pessoas que fazem isso para a população de Lagoa da Prata. 364 pacientes de Lagoa da Prata em tratamento são assistidos pela Fundação Chiquita Perilo com total apoio e o mais importante seria ele o essencial, amor. É com esse amor que os voluntários trabalham na fundação e buscam amenizar a dor das pessoas que sofrem com câncer. É um trabalho que merece um elogio da população de Lagoa da Prata e que é reconhecido pela população. Haja visto esse movimento aqui hoje, esse tanto de gente aqui hoje. Todas as pessoas que estão aqui estão aqui porque gostam da fundação, porque respeitam a fundação e porque reconhecem a fundação como uma associação de apoio, uma associação comunitária que ajudam as pessoas mesmo na hora da dificuldade, na hora do sofrimento. As pessoas ao mesmo tempo que contribuem, divertem e saboreiam as delícias das guloseimas, do chá e do chocolate quente. Mais um sucesso de evento e desta vez o objetivo é levantar fundos para a compra de uma ambulância nova. Mais um evento que a fundação promove e com uma finalidade específica desta vez que nós precisamos de trocar o nosso carro que leva o paciente todo dia a Belo Horizonte. Então, esse evento é para angariar mais, para podermos darmos conta de comprar esse carro. Ele é de extrema necessidade porque de segunda a sexta-feira esse carro vai a Belo Horizonte levando o paciente. Estar aqui, nessa ação beneficente da Chiquita Perilo, é mais do que uma oportunidade excepcional para a gente praticar um ato de solidariedade humana e até cristã. Por que cristã? Porque todos nós somos irmãos em Cristo.